Agora olha isso, hein? Autor de furto, ou seja, esse cidadão cometeu um furto lá nas Minas Gerais. E aí o que ele fez? Fugiu pro Mato Grosso do Sul. Só que chegou aqui, não conseguiu ir muito longe não. E ó, o carro que ele furtou foi pego em Minas Gerais. Foi furtado em Minas Gerais. Ele foi pego em Paranaíba. Pra onde será que esse cidadão tava tentando ir, hein? Já! Na cidade de Paranaíba. Diante das informações, por volta das 23 horas e 30 minutos, uma equipe de Força Tática da Polícia Militar, a qual estaria realizando patrulhamento e fiscalização na estrada do antigo lixão, seguiu em direção à ponte Alencastro. Em dado momento, cruzou com um veículo, a caminhonete, com as mesmas características da denúncia, que lhe trafegava em sentido contrário. Os agentes, então, retornaram e iniciaram ali o acompanhamento tático. Quando, em frente a uma propriedade rural, o autor veio a colidir com a caminhonete na cerca da fazenda e abandonou o veículo e saiu correndo em direção à mata. Durante a confecção do boletim de ocorrência, uma das equipes da Polícia Militar retornou ao local para patrulhamento e localizaram ali um dos autores correndo pelas margens ali da rodovia sentido à cidade de Paranaíba, o qual confessou a autoria do furto, informando que praticou o furto juntamente com um coparça, um homem de 23 anos. O abordado, o homem de 20 anos, foi encaminhado à delegacia de polícia para as devidas providências.